Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos fazer o meu bolo gelado de abacaxi com doce de leite embrulhado que eu vendo na feira. Aqui na panela a gente começa com duas caixinhas de leite condensado e nela você já dissolve aqui na panela quatro colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o piracanjubi e não está dissolvendo muito bem. Mesmo não dissolvendo muito bem, permaneça mexendo e acrescente uma gema, tá? E ele não está dissolvendo e esse já é o segundo pacote que eu uso que não está dissolvendo muito bem apenas no leite condensado, onde todos dissolvem muito bem. Uma colher de sopa cheia de manteiga com sal, é a que eu estou usando aqui, né? Porque eu não vou usar uma pitada de sal na massa, então eu estou usando com sal aqui. Duas caixinhas de creme de leite e vamos mexendo até dar o ponto. Coloca o braço pra trabalhar. Depois eu me desfiz do fuê e já peguei a espátula pra raspar bem o fundo. Mexi aproximadamente aqui, olha, por oito minutinhos e já está pronto. Quando ele cai recheio sobre recheio assim, ó, formando esses pedaços, já vamos passar pra travessa e dar o descanso em temperatura ambiente. Enquanto ele descansa, olha aqui, gente, que coisa mais linda. Não sei se você sabe cozinhar o abacaxi, eu deixei ele dar uma caramelizada pra dar um tonzinho mais bonito, porque eu gosto dos meus bolos gelados com esse tonzinho de abacaxi caramelizado. É onde já reduziu bem o abacaxi com açúcar ali. Eu tenho um abacaxi grande aqui, que eu coloquei pro abacaxi grande, quatro colheres de sopa de açúcar, deixei reduzir bem e deixei dar essa leve caramelizada. Fica... Nossa, minha boca encheu de água, porque os clientes, gente, eles falam, o seu bolo gelado de abacaxi é muito gostoso. Qual é o segredo? Eu acho que o segredo do meu bolo, eu não posso te confirmar aqui, tá? Mas eu acho que o segredo é essa caramelizada no abacaxi, gente. Eu peguei esse pulo do gato aqui, foi até sem querer, viu? No dia que eu quase queimei o abacaxi, recuperei e foi o melhor bolo gelado de abacaxi. Você acredita no negócio desse que é errando que a gente acaba fazendo as melhores coisas na nossa vida? Então, bora lá, a gente vai... Deu uma misturada, agora eu já passei pro freezer, gente, porque eu não tenho tempo a perder. E aqui eu já fui colocando quatro gemas separadas das... Não, quatro claras separadas das gemas. Gente, aqui é clara, tá? As gemas estão separadinhas, precisa bater e deixar nesse pontinho branquinho. Não vamos colocar pitadas de sal e muito menos pitadas de açúcar. Continuando na nossa manteiga, na nossa margarina. Gente, eu tô amando essa margarina aqui, tô usando ela pra tudo e é só elogios. Coloque aí três colheres de sopa de margarina, tá? As gemas, um pouquinho do pó pra sorvete de abacaxi e o açúcar, tá? As medidas vão estar pra você na descrição do vídeo. Então, eu espero muito que você goste dessa receita. Gente, é uma massa manteigada, deliciosa e é só elogios. Ah, Babi, mas manteiga na geladeira não fica duro? Fica assim, porém, esse é o nosso bolo gelado muito molhado. Vou mostrar pra você como que eu faço a calda. É uma calda simples, mas que não deixa a desejar. Gente, não use saborizante de abacaxi porque a gente já usou, né? O recheio já vai abacaxi, tem uma pitadinha de pó pra sorvete de abacaxi aqui na nossa massa. Então, não precisa colocar nada na nossa calda depois. Aqui eu já, ó, misturei, coloquei o leite e o vinagre, coloquei nessa hora aqui, ó. Você tá vendo? E já vou misturando delicadamente e já vou peneirando a farinha de trigo. Misturei e já peneirei, viu como é fácil? Não precisa tá muito no rebolation aí, não. Vai fazendo assim que vai dar tudo certo. Tá com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo que vai dar tudo certo. E vai peneirando, precisa peneirar a farinha de trigo, tá bom, meus amores? Então, sempre peneirar a farinha de trigo, você vai ver. Você não perde, você vai ficar assim, incrédulo, gente, com essa massa. Na hora que eu parti ela no meio aqui, você vai falar, não acredito que aquela massa é aquela que foi tão simples de fazer. Eu vou deixar em xícara, pra você não ter erro, um copo medidor que você tiver aí na tua casa, de 250 ml, você já consegue fazer essa receita, reproduzir essa receita aí. Mexemos a nossa massa e acrescentamos as nossas claras. Olha que bacana. Vai mexendo delicadamente, traz massa de baixo pra cima. Quando você vê que tá tudo bem misturadinho, você acrescenta uma tampinha e meia de fermento. Essa minha receita pede uma tampinha e meia de fermento, tá? Olha que massa linda. Olha aqui. Eu coloco no olhômetro porque eu faço isso todo dia, o tempo todo. Eu sonho fazendo bolo, você não tem noção. Eu tô lá no meu sonho e quando eu erro que eu acordo eu falo, nossa, ainda bem que era um sonho. Então, gente, olha, vai misturando. Misturou muito bem, já vamos pra nossa assadeira de 30 cm de diâmetro por 7 de altura e 22 de largura, apenas untada com margarina, aquela que a gente usou pra tudo aqui, e enfarinhada. Ah, Babi, mas eu quero colocar papel manteiga e eu não recomendo porque a gente vai, né, trabalhar tanto com esse bolo molhando. Não, nem precisa. Aqui eu tenho 500 ml de leite. Dou aí, ó, 3 voltinhas com leite condensado bem caprichada ou 4 colheres de sopa e misturo muito bem. Aqui não vai essência, aqui não vai rum, aqui não vai saborizante, não vai nada, porque o nosso bolo tá tão caprichado já. E lembrando que cada fatia, próximo vídeo, hein, cada fatia do nosso bolo gelado é 10 reais. Então, vocês, nossa, gente, é um lucro nesse bolo. Olha aqui, ó, parti ele no meio, olha que massa fofinha, gente. Dá pra ver só de colocar assim o leite, né? Já desgrudei ela aqui, ela solta, que é uma beleza, o nosso recheio tá aqui, ó. Tava no freezer, meu freezer é esperto, né? Deixei no freezer por meia hora, ele ficou geladão, geladão, ó. Encolheradas, hein, pra você ver. Nossa, é de dar água na boca. Esse meu bolo gelado aqui, ele tem um pulo do gato, tá? Ele tem vários pulos do gato. Você viu aí que eu te dei um pulo do gato? Na hora que eu tava fazendo ali o recheio, te dei um pulo do gato aqui na massa, né? E se o recheio dá uma empelotadinha, não tem problema. Se você tiver um mixer ou um liquidificador, não tem problema. Pra tudo a gente dá um jeito, tá? Ó, passa a colher, as costinhas da colher na água, pra facilitar de espalhar aqui esse recheio. E prontinho, o recheio espalhado, a gente vai pingar com a pontinha da colher de sobremesa vários pontinhos de onde vai ser a nossa fatia. Não sei se você tá conseguindo acompanhar o meu raciocínio, tá? Sempre onde vai ficar a fatia, vai pegar um pouquinho de doce de leite. Talvez o doce de leite não esteja exatamente no meio, mas vai ter doce de leite em todas as fatias do nosso bolo gelado. Isso você pode acreditar. Não parece com nada, né? Ah, eu acho que não vai dar em nada, mas pode confiar que em todas as fatias vai ter doce de leite. É muito recheado esse bolo. Agora você coloca a outra parte. Olha como ele é macio, fofinho, lindo! Já coloca aqui em cima, ó, e tá pronto. Já vem umedecendo aqui com mais, é, aproximadamente 350 ml. Não precisa tá molhando muito, não, essa parte de cima. Aí você passa o plástico filme aqui, eu já vou colocar logo é num saquinho aqui, gente. Passa um durex, dobra o saquinho pra baixo. Passa um durex ali. Vou te mostrar aqui como que eu faço. Só dobra o saquinho e já coloco na geladeira, porque ele precisa absorver toda essa cauda. Pegar todo esse gosto, assim, né? Apurar o gosto do recheio que tá dentro dele. O doce de leite vai assentar. Ai, Babi, não seria melhor fazer uma camada de doce de leite por cima? Não é essa a intenção, tá, gente? A intenção é essa aqui que eu tô falando mesmo pra você. Cada fatia o cliente vai achar doce de leite sem ser aquela camada. Aqui, ó, dessa maneira você vai fazer, ó. Cabe certinho em saquinhos de hortifruti. Aguarde o próximo vídeo pra gente colocar as fatias nas folhinhas de alumínio própria pra bolo gelado. Caso você não comprou ainda, você encontra em lojas de confeitaria. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Deixa o like, hein? Tchau!